Olá muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje eu quero te mostrar essa linda casa na praia de Atlântida aqui na cidade de Shangri-La vizinha de Capão da Canoa uma casa com mais de mil metros de terreno uma casa com astral de praia fantástico você tem que conhecer esse imóvel uma bela residência de praia vem comigo olhar essa bela casa gente a casa tem muito verde muita árvore gente tem um astral de praia excelente ali a casa do caseiro tá gente ela também tem essa possibilidade de ter um caseiro aqui para cuidar do imóvel gente ela tem três dormitórios todos com closet sendo uma suíte tem um salão de festa a gente muito lindo lindo pra caramba gente como são dois terrenos é um terreno de fundo e um de frente ela dá acesso a duas ruas gente vai de quadra a quadra são 1080 metros de terreno e 180 metros de área construída além da piscina com deck todo de pedra cachambô gente a casa é muito top e ela tá com preço bom e gente para quem quer vir veranear aqui em Shangri-La vale a pena conferir dá uma olhada nessas belas imagens então gente aqui é o varalzinho de roupa escondidinha pela uma cerca viva ela tem um paisagismo diferenciado essa casa muito natureza muito astral mesmo verde vale a pena quem gosta vem conferir esse belo imóvel você pode se imaginar passando as férias de verão com sua família aqui nessa piscina fazendo churrasco aqui no salão de festa todos os familiares reunidos seus cachorrinhos correndo nesse baita parte fechado é bom não é temos que sonhar temos que pensar eu moraria nessa casa tranquilamente me apaixonei por ela apesar de ser uma casa não em condomínio né mas é uma linda casa gente bastante deck bastante pelo lado bastante natureza piscina muito espaço eu tenho dois filhos então são pequenos né então o espaço é essencial dá uma olhada nessa bela residência e aí e aí e aí Gente, eu quero pedir desculpa Porque o vídeo ficou muito longo Mas a melhor parte Que é o salão de fest com churrasqueira Com fogão a lenha Eu deixei pro final Vamos agora conhecer por dentro dessa bela residência Acessando aqui, gente A parte de trás do living Nós temos uma bela sala Com dois ambientes Integrado com a sala de jantar Cozinha americana Deixa eu te falar mais um pouco Toda a casa tem água quente Gás central Ela é toda em formulagem E aí, gente, ela não tem nenhuma umidadezinha Casa de praia é difícil Não tem que fazer nada Gente, essa casa não precisa fazer nada Eu vou me arriscar em dizer pra vocês Nem uma faxina precisa É só vir pegar as chaves E vir morar Nessa bela residência E ela está à venda E ela está com um ótimo preço, inclusive Outra oportunidade É que ela aceita um imóvel Como parte de pagamento Em Porto Alegre Ou na praia Aqui de Capão da Canoa Ou Xangri Lá Agora eu quero te mostrar os dormitórios Notem que todos eles têm um closet Mas só um tem suíte e closet Uma ideia que tinha originalmente na casa Que foi mantida Música 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 Este é o banheiro social Que serve para os dois dormitórios Aqui da frente E esta então é a suíte da casa Gente, notem que todos os dormitórios São bem ensolarados Todos os dormitórios têm a posição norte Pra quem não conhece A posição solar norte É a melhor posição aqui da praia É o sol da manhã Né Então de manhã até o finalzinho da tarde Tem sol em todos os dormitórios E se vocês notarem Nas paredes, né Dos dormitórios Tanto da casa Não tem nada de umidade A casa está perfeita, gente É só entrar e vir veranear Ou morar Nessa bela residência Música 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 Olha só gente Aqui na área lateral Que dá acesso a área de serviço E a dispensa A casa foi toda fechada Com vidro e alumínio Dá uma olhada ali Gente, a casa foi pensada Em todos os mínimos detalhes Aqui é a dispensa da casa Desculpe pela bagunça Desorganização Mas eu queria mostrar Para vocês Todas as peças, né Música Música De cara Aqui na entrada A gente já dá Para um belo fogão a lenha Campeiro, gente Aqui na praia também faz frio E o pessoal mora então, né Então tem que ter Aqui do ladinho, gente A gente tem esse belo forno Para fazer aqueles pão Aquelas cucas deliciosas Além disso Como não poderia faltar A nossa bela churrasqueira Tamanho excelente, gente Tudo isso integrado Com a piscina Com o pátio Né Com toda a área externa da casa Gente Eu passaria a maior parte do tempo aqui Com certeza Dá uma olhada nesse belo espaço Música 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 A casa está à venda então Estuda a receber imóvel de menor valor Ela fica localizada aqui na praia de Shangri-La No bairro de Atlântida Divisa com Capão da Canoa Perto do supermercado Farmácia, hospital Pertinho de tudo Um excelente lugar para se morar Para se viver com a família, né Para fugir da pandemia da capital E vir morar aqui nesse lugar Que é um paraíso tranquilo, gente Atlântida e Shangri-La Vende só o endereço Só de falar nessas belas praias Você já se lembra Do glamour Do luxo, né E da chiqueza da praia Gente Muito obrigado Por você que assistiu o vídeo até aqui Deus abençoe o seu dia Tenha uma ótima semana Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau